Olá, segunda-feira, 11 de setembro, 11 de setembro, o dia mundial de todo mundo relembrar o que fazia há 16 anos quando a queda das torres gêmeas. Mas enfim, falemos do futebol, sempre é momento de lembrar do luto das pessoas que se foram naquela imbecilidade. Falando de futebol, o Corinthians deu vexame na Vila Belmiro, não que perder para o Santos seja vexame, né? Vexame é perder três jogos em quatro. E não mudou absolutamente nada. Esse é o campeonato de pontos corridos, mudou renta, sem graça. O Corinthians perdeu, e daí? Faltava sete pontos na frente, faltava 16 rodadas, agora está sete pontos na frente, faltando 15 rodadas. Parabéns ao Santos que carimbou a faixa do heptacampeão. Em relação ao brasileiro não mudou nada, nada estou falando em busca de título, né? O Santos colou no Grêmio, está dois pontos no Grêmio na briga pelo segundo lugar, embora não faça a menor diferença ser segundo ou terceiro lugar. Agora lá embaixo, né, São Paulo? São Paulo conseguiu no sábado empatar com a Ponte Preta, depois de estar ganhando de 2x0 em casa, mais um confronto direto, que a torcida aparece, lota o Morumbi, lota não, mas deu mais de 40 mil pessoas, um bom público e o São Paulo não consegue vencer. Essa vez estava ganhando de 2x0, enfim, o São Paulo quando toma o gol, desmorona. E o São Paulo continua na preocupante vice-lanterna. Isso porque o Havaí foi lá em Recife ganhando esporte. A rodada podia ser pior para o São Paulo ainda se o Vitória tivesse ganho em casa do Fluminense e só empatou. Se a Japecoense tivesse pontuado em casa contra o Cruzeiro e perdeu. Curitiba empatou fora de casa, o Atletiba fez um pontinho. A situação é dramática para o São Paulo que pode piorar muito se não vencer na próxima rodada outro confronto direto, essa vez fora de casa no Barradão contra o Vitória. Vai ser um jogo dos horrores, né? O Vitória é o pior mandante do campeonato e o São Paulo fora de casa não ganha de ninguém. Ou seja, vai ser um show de horrores. Enfim, um empate que seria bom para o São Paulo atualmente. É um péssimo negócio. Enfim, o Campeonato Brasileiro faz anos que é assim. Todo mundo sabe que é um campeão na metade do ano e fica a disputa para ver quem vai cair. Tem gente que acha isso legal. Eu realmente acho péssimo. Tanto é que Botafogo e Flamengo, que recentemente jogaram mata-mata para Maracanã lotado, Engenho lotado, jogaram neste domingo para 5 mil pessoas. Quer dizer, o brasileiro adora pontos corredos, né? Está todo mundo bem. É isso. Quarta-feira agora tem Libertadores, tem Sul-Americana, né? O Corinthians joga contra o Racing pela Sul-Americana. O Santos visita o Barcelona pela Libertadores. Libertadores é mais importante que a Sul-Americana. Isso é o óbvio lulante, né? Mas o jogo da televisão aberta vai ser o Corinthians. Acho que é porque o Corinthians dá um pouquinho mais de audiência que o Santos, será? Eu sou o Vitor Guedes e o teu nome é Zé Lá. E Zé Lá, claro, vem de Zé Lá. É tudo nosso, nós aqui no blog do Vitão.